Olá, eu sou o Francisco e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o canal da Easy Girl Studio e hoje eu venho falar aqui de uma coisa que é muito importante e que foi importante para mim, que são referências. Eu hoje vou apresentar-vos aqui 4 youtubers. Tudo o que eu aprendi não foi só com eles, com estes 4 que eu vou apresentar hoje, foi com vários youtubers, com várias pessoas, mas estes 4 eu gosto muito. Eu vou apresentar-vos dois brasileiros, um canadiano e um alemão. O primeiro youtuber que eu queria apresentar aqui é um alemão, ele se chama-se Christian Maté Grab. Ele tem um canal, vocês podem pesquisar tudo, eu vou pôr os links aqui na descrição dos canais deles. O Christian Maté Grab tem um canal de youtube que eu recomendo muito para quem gosta de vídeo, para quem gosta de edição de vídeo, para quem gosta de vídeos cinematográficos. Ele é muito bom. As 3 principais características que eu ponho no Christian são o som, ele trata muito bem o som dos vídeos dele. Ele tem vários vídeos a explicar como faz isso, mas ele usa microfones externos para gravar os sons das viagens dele. Ele tem muito a ver com a natureza, ele vai muito para a natureza. Ele usa muito microfones externos para captar sons e depois na edição põe os sons que ele capta. Muito bons os vídeos dele. Tem edições espetaculares. Ele não usa muito gimbal, ele não usa muita estabilização. Ele é tudo quase câmera na mão, mas ele consegue fazer coisas incríveis. Aconselho muito. Christian Maté Grab, eu vou deixar aqui a página dele do instagram. Vocês podem ir lá também ao instagram e sigam-no porque o gajo vale mesmo a pena. O segundo youtuber que eu vos quero apresentar é o Daniel Schiffer. Ele é canadiano e ele é muito mais tutoriais. Ele tem muitos tutoriais no canal dele do youtube. Eu aconselho muito, ele ensina muito bem. Ele é muito bom tecnicamente. A imagem dele, a qualidade de imagem é muito boa. Daniel Schiffer, eu vou pôr aqui também o instagram. Vejam lá. A descrição também vai ter os canais de todos deles. E o Daniel... Eu trato o Daniel por tu já. Não. O Daniel Schiffer, eu gostei muito do canal dele. Descobri pesquisando no youtube. Eu vejo muitos vídeos no youtube para aprender porque eu sou autodidata. Isto não é a minha profissão, como muitos de vocês sabem. Eu faço isto por hobby. Aproveito agora para dizer, subscreve aqui o meu canal se é a primeira vez. Eu sou o Francisco. Isto é Easy Go Studio. Vai lá o instagram também. Mas voltando ao Daniel Schiffer, ele é canadiano, como eu já tinha dito. E ele tem muita qualidade nos vídeos que ele põe no youtube. Ele explica muito bem. É uma maneira muito fácil de aprender. E com qualidade. E tudo o que eu vejo dele, eu aplico, eu gosto e dou muito uso às dicas dele nos meus vídeos. Pá, aconselho muito. Passamos agora aos últimos dois. São dois brasileiros. O primeiro é o André Pili. Acho que muitos de vocês conhecem o André Pili. Ele é muito conhecido no Brasil. Muitos portugueses também já o conhecem. Acho que tem, para mim, um dos melhores canais de youtube em termos de qualidade de imagem. Ele também investe muito em material de vídeo. É um produtor de vídeo. Ele tem uma empresa que é Pili Media. Ele já tem um canal de youtube há muitos anos. Eu não o conheço assim há tantos anos. Conheço há poucos anos. Há um ano e meio no máximo. Mas já vi alguns vídeos dele antigos. Ele começou a fazer vlogs. Começou a fazer vídeos muito mais simples. Mas sempre com uma qualidade muito boa. Ele agora faz vídeos com uma produção maior. Tem muita gente atrás dele a fazer os vídeos com ele. Vê-se que tem qualidade. Mas é uma pessoa que tem uma equipa atrás dele. Mas também é importante porque o trabalho de equipa é sempre bom e os vídeos dele têm muita qualidade. Não é uma pessoa que se aprenda muito porque ele não passa muito o conhecimento dele. Mas para quem gosta de qualidade e quem gosta de bons vídeos, ele é muito bom nos vídeos. Ele tem vídeos brutais. Grandes produções. Por isso vale muito a pena. André Pili. Vejam lá. O quarto é um youtuber que ainda não é muito conhecido, mas vai ser um dia. Ele é o Daniel Marvel. Ele é brasileiro também. É gaúcho lá do sul do Brasil. Foi uma pessoa que eu encontrei no youtube por acaso. Ele estava no começo ainda do youtube. E comecei a falar com ele. Ele é muito postável. E é uma pessoa, não é só comigo. Eu acho que é uma pessoa, o Daniel é uma pessoa que ajuda todos os seus seguidores. Ajuda quem precisa. E é uma pessoa que tem um canal de youtube para ajudar o outro. Para quem está a começar no vídeo e mesmo para quem já é profissional, eu vejo muitas pessoas a pedir ao Daniel conselhos. E vejo o Daniel sempre a responder. Sempre preocupado em responder às pessoas. Sempre preocupado em passar o seu conhecimento para os outros. Fez isso comigo. E cada vez que eu tenho uma dúvida eu pergunto ao Daniel. Até já se torna chato. Ele é muito bom profissional. Ele tem uma característica que eu adoro muito. Ele trabalha sozinho. Ele tem a namorada dele que o ajuda, mas ele trabalha sozinho. Eles os dois conseguem fazer produções muito boas, com material bom, mas sem grandes produções atrás deles. E o que eles têm é bom. E eles têm pouco, mas conseguem fazer muito. Pouco, mas com qualidade. Eu acho que isso é muito importante também porque hoje em dia, para quem é profissional, eu não sou profissional, mas também gosto de fazer os meus vídeos, nós conseguimos fazer as coisas sozinhos. Conseguimos editar, conseguimos filmar, conseguimos ter, mas com pouco material, não é? Não é preciso ter uma grande estrutura atrás de nós. Claro que isso vai tornar, por exemplo, se tivermos uma empresa, se tivermos uma coisa de audiovisual grande, nós temos que ter essa estrutura atrás. Mas para fazer vídeos promocionais, para fazer vídeos para empresas, para fazer... Há inúmeras situações onde podemos só trabalhar nós, com uma pessoa ao nosso lado. Neste caso, o Daniel tem a namorada. Eu também tenho a Filipa, que me pode ajudar nas minhas produções. E tenho, e ela ajuda muito nas minhas produções. Mas isso é bom, porque duas pessoas conseguem fazer um vídeo e conseguem fazer uma produção muito boa. Não se esqueçam do nome dele, Daniel Marvel. Vão aqui ao YouTube procurá-lo. Se quiserem alguma dica, falem com ele. Vai-vos dar essa dica. Eu acho que esses são os quatro youtubers que eu sigo... Não é que eu sigo, porque eu sigo muita gente, mas são os quatro youtubers que foram muito importantes nesta minha fase de aprendizagem. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo de outros youtubers, eu escolhi estes quatro porque eu sinto que estes quatro foram mesmo nesta fase de aprendizagem muito importantes. Mas eu tenho outros youtubers que posso passar para vocês. Se vocês quiserem, comentem aqui nos comentários. Deixem o gosto, ou like. Eu prefiro dizer gosto, sou português. Deixem o gosto. Subscreva aqui o canal. Eu sou o Francisco e até ao próximo vídeo.